Agora do caso João de Deus, Paulinha, dois ministros do Supremo Tribunal Federal alegaram o motivo de foro íntimo e não vão julgar o caso, a relatoria do caso João de Deus, não vão estar na frente da relatoria, que está preso sob acusação de ter cometido crimes, uma sequência de crimes sexuais ao longo de algumas décadas, contra mulheres, inclusive dentre essas mulheres menores, né, Paulinha? Vamos explicar essa história. Isso, Edgar. O Gilmar Mendes, ministro do STF, ele já havia se declarado impedido de atuar em processos que envolvam João de Deus. E agora o ministro Luiz Fux também alega motivo de foro íntimo para deixar a relatoria de um pedido de soltura que foi emitido no último dia 15. Então, o que isso quer dizer? Que vai ter que ser nomeado um outro relator. Esses dois juízes não vão participar. E o que é exatamente isso, né? Motivo de foro íntimo, enfim, isso está previsto no Código do Processo Civil, que diz que o juiz pode se declarar suspeito por motivo de foro íntimo sem obrigação de declarar quais as razões. Então, quer dizer, a gente não sabe por que que eles não querem julgar. Podem ser inúmeras razões, né, Edgar? Desde você já ter se consultado com o João de Deus, ele ter ajudado alguém da sua família, você não se sentir confortável porque, sei lá, tem a ver com a sua fé, eu não sei. E eles também não precisam se justificar, mas o fato é que eles não vão decidir nada disso. O João de Deus, que é réu por violação sexual e estupro de vulnerável, está preso desde 16 de dezembro no Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia, num processo que corre em segredo de justiça. Nessa quinta, o ministro Nef Cordeiro do STJ também negou um habeas corpus pedido pelo João de Deus. No último dia 20 de fevereiro, Edgar, o Ministério Público do Estado de Goiás registrou uma quarta denúncia contra o João de Deus por estupro de vulnerável. E aí, também a gente teve aquela história dos promotores quererem mover uma ação cível por danos morais, coletivo e social, teve a visita da ministra também lá para se pensar, por exemplo, num valor que ele poderia pagar essas vítimas, um ressarcimento em dinheiro mesmo. Então, isso ainda se discute. E a gente ainda tem aí, em 18 de fevereiro, o João de Deus e a sua mulher, a Ana Keila Teixeira Lourenço, virando réus por posse ilegal de arma de fogo nessa denúncia que foi recebida por um juiz da primeira vara criminal do Tribunal de Justiça de Goiás. A denúncia que corresponde àquele encontro lá de um revólver 38, 11 munições na casa dele, que a gente sabe que aconteceu em 21 de dezembro do ano passado. E essa negativa do habeas corpus, Paulinha, ela é baseada na questão da coação de testemunhas. Então, que ele livre, ele poderia incorrer, né? E aí fica essa situação. A gente tem um pedido aqui, que muito provavelmente, eu acho que não deve ser concedido, mas os juízes do Supremo que não podem ou não querem, enfim, se envolver aí nesse caso.